Começou as Olimpíadas do Japão e vai ter esporte de combate. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o André Mello, separei em Coikandojo, e começou de fato as Olimpíadas do Japão. Embora muitas pessoas achassem que essas Olimpíadas não iam acontecer em 2021, já que elas já tinham sido adiadas em 2020 por conta da pandemia, de fato o governo japonês botou o pé e fez acontecer as Olimpíadas, mesmo mediante a protestos de japoneses furiosos, com medo do aumento dos casos da Covid. Mas isso não vem ao caso, o que importa aqui é o esporte, vamos focar nisso aqui, beleza? E o Brasil conta com uma lista de 302 atletas que estão lá tentando trazer uma medalha para o Brasil. É claro que eu não vou falar de todos eles, mas eu vou focar apenas nos atletas que competem nas modalidades de luta, que são elas, boxe, taekwondo, judô e westerling. Vamos saber a lista completa desses atletas, vamos lá. Bom, vamos começar com os 7 atletas que vão disputar as medalhas na categoria de boxe. São eles. Já na modalidade de judô, nós contamos com 13 atletas. Vou separar eles por masculinos e femininos, porque fica mais fácil, já que são muitos nomes. Vamos lá. No masculino nós temos Eric Takabatak, 60 kg, Daniel Karguin, 66 kg, Eduardo Barbosa, 73 kg, Eduardo Yudi Santos, 81 kg, Rafael Macedo, 90 kg, Rafael Bazucarini, 100 kg, e Rafael Silva Baby, com mais de 100 kg. Lembrando que o peso aí não significa que é o peso deles, é o peso da categoria. Vamos para o feminino agora. Na modalidade taekwondo, nós temos 3 atletas, 2 homens e 1 mulher, e são eles. Edival Pontes, o netinho, no peso pena masculino, até 68 kg, Ícaro Miguel, na categoria peso médio, de 80 kg, e Milena Totinelli, categoria peso médio feminino, até 67 kg. Além disso, nós temos mais 3 atletas na categoria Westrem, que são eles. Eduardo Sagromônio, que garantiu classificação para a Olimpíada de Tóquio na luta graco-romana, na seletiva disputada em Canadá em março. E no mesmo torneio, Aline Silva e Laís Nunes. Infelizmente, nós não tivemos nenhum lutador classificado na modalidade de Karate, o que é realmente uma pena, né? Então é isso, a gente vai acompanhar o desempenho desses atletas, então, se você quiser acompanhar com a gente, se inscreve aí, clica no botão. Se você já acompanha o nosso conteúdo, verifica se você já está inscrito, dá essa força para o nosso canal crescer. Se inscreve no canal para acompanhar aí. Limpo e canhio! обramにょううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう Sarah a gunmo, caimonda, caim runter and k sativeira... Eu vou até copiar esse nome, meu irmão, porque isso aqui não vai ser fácil falar, não. Chabus do Tajikastão e Daishengsheng. 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 Daishengsheng na categoria de 81 quilos. Cara, tô fudido. Por que eu fui gravar esse vídeo? Primeiro da lista é o meu carioca. O meu carioca é que porra essa? Primeiro da lista é o meu conterrâneo aqui do Rio de Janeiro. Vou fazer boxe aqui e vou arrebentar esse maluco. Bom, provavelmente não deve ter falado isso, né? Isso é a minha cabeça falando, mas vamos voltar tudo que você estragou o texto. Beleza, vamos lá. Na categoria de 60 quilos, Eric... Porra, tá de sacanagem com esse nome, né, cara? Na categoria de 60 quilos, Eric... Porra, é impossível falar esse nome. Na categoria de 60 quilos, Eric... Nossa senhora, eu não consigo.